Olá pessoal, aqui é o Carleiro do Rota do Transporte. A gente está aqui para mais um vídeo sobre o mercado de frete. Bom, essa semana a gente entrou com mais de 80% das áreas colhidas no Estado do Mato Grosso. Isso significa que a gente está na reta final da colheia. Tem 20% aí, soja tardia, algumas regiões que plantam mais tarde. Mas o grosso mesmo da soja aí, das regiões produtoras de grandes áreas aí, já praticamente está finalizado. Isso aí indica que o mercado vai seguir com preço de frete estável. A gente tem visto algumas cotações aí, o volume de cotações é baixo, que tem nesse momento. Mas tudo indica aí que o preço do frete vai continuar sendo reduzido. A gente não tem uma grande oferta de caminhões. Esse mês agora começou a colher no Mato Pibá. A gente tem um deslocamento dos caminhões que... Esses caminhões mais nômedos que vêm do Paraná, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, eles vêm aqui, colhem, fazem a safra aqui na U63, vão para o Vale do Araguaia, Goiás e sobe para a Bahia, para o Maranhão, para o Tocantins. Então eles estão lá nessas regiões fazendo a safra de lá, que deve ir até meados de abril. Talvez nem tanto, porque as áreas não são tão grandes como aqui. Então a gente não tem uma oferta grande, oferta de caminhão aqui. Mas o que tem de caminhão está atendendo a cadência e os preços de frete tendem a cair mais ainda do que já estão. Já não estão com o preço de frete tão bom e a tendência é cair mais um pouco ainda nos meses que seguem agora para frente. A gente não tem nenhum tipo de previsão ou de indicador que mostre que a gente vai ter uma disparada de preço de frete nos próximos meses. Salvo algum embarque muito específico. Alguém fez uma conta apertada ou conseguiu uma condição por um momento muito específico, então acaba pressionando um pouco o frete rodoviário para fazer algum volume. Mas isso são exceções. De regra geral vai ser um mercado calmo com pouca pressão de preço de frete. A previsão do INEA é que o Estado colha 28 milhões e 505 mil toneladas. Isso são 500 mil toneladas a mais que o ano passado. As movimentações em fevereiro de exportação não chegou a 1 milhão de toneladas. Então a gente tem bastante produto em estoque. Sem contar que o Luiz de Márcio, o Luiz de Márcio, ele movimentou bastante coisa. Mas essa futura movimentação aí deve continuar seguindo nessa cadência lenta. E a abertura de outros pontos de embarque como o Santarém, como o Miritituba, o incremento de Porto Velho, o São Luiz. Isso aí tem espalhado bastante as possibilidades, ou melhor, tem aumentado bastante as possibilidades de envio por parte dos embarcadores. Então isso aí dá uma maior flexibilidade para ele resolver aonde ele vai, por qual caminho ele vai mandar seu produto. Então se você tem um produto com uma rota com um preço de frete pressionado, ou faltando caminhão, hoje ele consegue movimentar isso aí para outras frentes, mandar para outros destinos aí que tenha uma condição mais favorável. Bom, o que a gente tinha para essa semana é isso aí. Quem gostou dá um joinha aí, fala que gostou, ajuda a divulgar esse vídeo aí. E quem quiser saber mais também sobre a consultoria do Rota, me manda um e-mail aí, que eu vou ter o prazer de responder. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.